Super Fiat Agora vai ser fácil, hein? Pra comprar um Fiat zero quilômetro. E é onde? Aqui na Superfit. Tem que correr e aproveitar porque toda linha tá com preço lá embaixo, com taxa especial, tudo que você precisa pra fechar um super negócio, não é? Mônica, fechar um super negócio e olha só o que nós vamos apresentar agora, hein? Uau! O ponto! Tava esperando pra comprar o seu ponto Atractiv 1.4, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e farol de neblina, computador de bordo, desembaçador traseiro, o Atractiv completinho, sabe a partir de quanto, Mônica? Agora, últimas unidades no estoque, porque eu não tenho muitas, é pra limpar o estoque. 38,7. Olha o preço do ponto, hein? 1.4, completinho do jeito que eu tô te falando, a partir de 38,7. Tá fácil demais, é lógico que tem que correr porque senão vai ficar sem. Em dois endereços aqui na Tibagi? Mas, Mônica, eu queria te falar uma outra coisa. Antes de falar os endereços, eu queria te falar o seguinte, você pode vir, porque eu tenho outras opções de ponto, eu tenho pontos com, às vezes a pessoa quer um ponto mais completo, com Kit Itália, Dualogic, 1.6. Como esse aqui, esse aqui é o Kit Itália, inclusive. Esse aqui, inclusive, o Kit Itália, nós estamos falando do Atractiv, primeira configuração, você pode vir comprar ele com Kit Itália também, tenho 1.6. O preço vai ficar especial do mesmo jeito. E eu tenho um estoque muito bom de ponto, com preço excelente. Então, corre pra cá, porque é aqui que vai comprar ponto. A taxa abaçou também pra financiar, não é? Tem taxa excelente pra ponto, traz seu veículo usado pra fazer parte da negociação, porque vai acontecer o negócio. Tá, então rápido, agora vamos passar o endereço. Vai. Aqui na Tibagi, Claviscão de Guarapuava, Manuel Ribas, próximo ao portal, telefone único para as duas lojas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site? Site fiatsuper.com.br É agora que você vai comprar um Fiat Zero Km, aqui na Superfit, vem.